Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom gente, no vídeo de hoje falarei com vocês sobre uma notícia boa, viu? Porque o cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã, que estava internado já algumas semanas na UTI, no hospital em Goiânia, ele finalmente saiu da UTI ontem, que foi segunda-feira, dia 24 de agosto, deixou a UTI, felizmente continua internado, mas não está mais na UTI. Ele até fez um vídeo falando, agradecendo, falando um pouquinho sobre esse momento, então felizmente o Cauã deixou a UTI, que notícia boa, né? Os pais dele, o pai e a mãe continuam internados lá no hospital, mas ele saiu da UTI, ele continua internado, mas fora da UTI, então a gente tem um vídeo aqui para acompanhar, ver o que o Cauã tem para dizer. Que notícia boa, felizmente, né gente? Então vamos acompanhar o vídeo aí, o Cauã falando a partir de agora. Olá pessoal, Cauã aqui, estou passando para dizer a todo mundo que eu saí da UTI, já estou no quarto, e agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade da cura. Eu tive 75% dos meus pulmões comprometidos, e agora graças a Deus isso já está sendo recuperado. Estou aqui ainda usando um oxigênio, mas logo, logo estarei liberto dele. Tenho certeza que Deus fez uma cura, promoveu uma cura muito grande, na minha alma em primeiro lugar, em segundo lugar no meu corpo, no pulmão, no oxigênio. Quero agradecer de coração as orações de cada uma das pessoas que se preocuparam comigo. Obrigado, que Deus possa retribuir dobrado a você e sua família. Tem gente que eu nem conhecia, que eu nem conheço, e que estava orando, orando de madrugada, orando à noite. Essas informações chegaram até mim, me emocionaram muito. E eu estou muito feliz mesmo. Obrigado de coração. Agradecer ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agradecer às orações, agradecer às enfermeiras, enfermeiros, médicos, médicas, fisioterapeutas. Eu fui tratado nesses três hospitais pelos quais eu passei, por algumas pessoas, como um filho. Enfermeiras me trataram como um filho, cuidaram de mim como se estivesse cuidando do seu próprio filho. E isso me deixa muito feliz, emocionado, porque eu tenho certeza disso que eu estou falando. E quem esteve comigo esses dias sabe disso. Muito obrigado. Que Deus possa retribuir as orações de vocês. Um beijo no coração. Valeu demais. Mas agradecer ao meu irmão Fernando, que é um pai para mim, esteve comigo. Minha irmã Flávia, meu pai e minha mãe. Meus pais ainda estão internados. Meu pai na UTI. E eu peço encarecidamente a vocês as orações. Para mim, nós usamos as nossas festas, nossa fé, em prol da saúde do meu pai. Estou muito engajado nesse propósito agora. Obrigado de coração. Em primeiro lugar, a cura da alma. Depois, a cura do corpo. Deus fez um grande milagre na minha vida. Obrigado de coração. Um beijo, Kleber. Um beijo a todo mundo que curte o meu trabalho. Deus abençoe. Então, vocês viram, né, gente? As informações trazidas aí pelo Cauã, né? Que bom que ele saiu da UTI. Então, que ele se recupera e saia dessa de vez, viu, gente? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Meu Instagram é esse que está na tela. Sigam lá. Convido a todos para acessarem o site, colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. Porque tem informações novas para vocês todos os dias. Se você assiste os nossos vídeos, não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque aqui vocês sabem que tem novidades para vocês todos os dias. Então, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like. Fique ligado no canal. E a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo.